Manto azul vestido e escolhido a Sexta Sinfonia de Beethoven. Vamos fazer companhia? Não, você tem feito companhia desde a hora que eu perdi. Na verdade, essa é a sétima sinfonia. E assim vou. Mente limpa, positivada, com as melhores lembranças de um dia especial, carregado dessa vibração energética. Oi, pessoal. Bom, vamos lá. Falando de sal. Normalmente o sal bruto, o sal que vem em natura do mar, é o sal equilibrado. O sal é um cristal que a natureza nos provém, carregado de minerais em equilíbrio. A indústria retira esse cristal carregado de minerais, coloca no seu processo de industrialização, elimina todos, absolutamente todos os minerais presentes no sal, deixando aquilo que salga, que é o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o único remanescente daquele sal bruto, carregado de minerais. Durante muitos anos, ela cometeu esse crime com o sal, que é um alimento da natureza, quando em equilíbrio natural. E depois de um tempo, a indústria percebeu que estava cometendo um crime com a sociedade, algumas sociedades em endocrinologia perceberam a falta de iodo, e a indústria foi obrigada a adicionar iodo naquele sal que já continha iodo. Mas como para a indústria só interessa salgar, então ela removeu tudo e agora acrescentou iodo. Porque a falta de iodo na sociedade pode causar os bócios. Há regiões endêmicas na América que sofreram muito, algumas regiões brasileiras. Isso já não é mais o nosso... Aí então, ela comenta que há o cloreto de sódio. Lógico que tem cloreto de sódio, isso não é sal. Mas não é só cloreto de sódio, como o sal refinado que ela indica. Aí ela comenta que ela descobriu que encontrou o flúor, e parece que ela leu em algum lugar que o flúor faz mal. Nossa querida Nutri, você descobriu a América, amor? Parabéns sua pesquisa, deve ter sido em algum gibi, ou nessas revistas semanais, aquelas que só tem que folhear. Não sei onde é que foi sua fonte que levou uma vida para descobrir tudo isso. Na verdade, eu só vejo essa turma aí de personal trainers, essa turma de lute, essa turminha de bobo, metido a besta, tinha em cérebro, que só fica esperando algum post que faça sucesso para contradizer na busca de ter sucesso com a desconstrução. Sabia que o rosa do sal do Himalaia é um equilíbrio de metais? E o sal rosa do Himalaia, que algumas pessoas chamam de sal de montanha, é que eles esquecem que aquelas montanhas, durante milhares de anos, foram submersas pelos oceanos. Fazer crítica e julgamento com visão míope, sem estudo, é um perigo, ainda escreve, o que gera um risco, o que mostra de verdade como você é afobada e desinformada. O pior é a turma ficar indo atrás disso. O pior é que tem gente aqui assustada com isso. Sabe o que parece? O que vocês não aprenderam? Fluor. O problema do fluor não é quando ele está presente no sal em equilíbrio, porque aquele sal, o sal marinho, o sal rosa, todos os minerais presentes estão equilibrados, estão equilibrados como o universo, como Deus, como a natureza nos proveu. Quem desequilibra é o homem. Então não há problema nem risco nenhum dessa quantidade nessa presença. Caramba, pesquisa, estrelinha, nem parece que é estrelinha, de verdade. O pior é que tem um grupo aí, de barraquetes, parece. Sei lá, um grupo aí que a Ana me contou, que está tudo assustado. Enfim. A nossa sociedade mundial, especialmente a brasileira, é péssima em higiene. Sim, especialmente higiene bucal. E o número de cáris e falta de higiene bucal era muito alto. Então alguém teve a brilhante e estúpida ideia de acrescentar flúor, obrigatoriamente, na água. A nossa água está carregada de flúor, os produtos dentários estão carregados de flúor, as pastas e os grrrr, são todos carregados com muito frúor. Ok, realmente ajudou as pessoas que não têm higiene. E nós que fazemos higiene dental diária? Eu sou obrigado a essa carga extra de flúor que já vem presente na água. Querida, nutri, você tinha que se entender melhor. O problema todo não é esse flúor naquele sal, minha querida, aquilo tem equilíbrio. É o flúor que está na água, acrescentada na água. Então, para aqueles que não fazem higiene bucal, tem aí o flúor para ajudar vocês, porcos, a se manterem mais saudáveis. E aqueles que são saudáveis e higiênicos? Somos obrigados a ter uma carga extra plus de flúor. Para você ter uma ideia, a pasta dental que eu compro é sem flúor. Sim, eu não preciso de flúor extra. Ninguém precisa, quem é higiene. Quem lembra da tabela periódica, sabia que aquele esquema de apresentação dos minerais é em total equilíbrio. Acontece que nós, seres humanos, nós atrapalhamos, interferimos. Então, nós estamos colocando muito cloro na água, muito flúor na água, muito boro nos confeitos e panificadoras. E assim houve um desequilíbrio total nos nossos minerais, na tabela. O iodo ficou baixo, o magnésio ficou baixo. Está sacando? Uma descompensação. E aí, então, tem um sal que vem pronto da natureza, seja ele flor de sal do Nordeste, seja ele o sal marinho, ou seja o sal rosa do Himalaia. Alguém vai lá e pega uma foto infeliz de uma carga de pedra de sal. Você já foi pesquisar, querida Nuto, como é que é carregado o sal? Já foi ver o que é posto dentro de um sal para ele ficar soltinho? Cal. Está bom para você? Esse salzinho refinado que você sugere tem cal. Esse iodo que você na matéria fala que a indústria se preocupou em colocar iodo? Não, a indústria retirou tudo. Foram sociedades médicas que solicitaram que eles voltassem a acrescentar o iodo. De verdade, eu poderia ficar falando horas. Não quer tomar um comercial rosa? Não coma. Quer comer sal marinho? Coma. Não quer comer sal? Quer começar o refinado? Coma. Escolha a sua. Eu estou aqui para te provocar. Já te provoquei. Aí veio outra Nuto e te provocou. E agora? Você está perdida? O que você vai fazer? Salamimi unidunite. Salamimi unidunite. É assim que você vai cuidar da sua vida? É assim que você vai escolher o que é melhor para os seus filhos? Não sou eu que vou tentar te convencer do contrário. Pega aí e vai estudar. Pesquisa e escolhe o que é melhor para os seus filhos. De verdade, eu não vou gastar com isso e muito menos desconstruindo o que uma Nuto aí qualquer, que eu nem sei quem é, disse, buscando o seu minuto, o seu momento de audiência, de holofote, sei lá. E usa o sal que você quiser. Pega aquele salzinho, que não é sal, é só cloreto de sódio. Então vai. Porque não querer entender que até o sal grosso é um sal infinitamente melhor que um sal refinado, pô, é no mínimo tapar o sal com a p*** de verdade e fique à vontade, use o sal que quiser. O engraçado é dizer que tem um apelo na indústria. Qual a indústria? A indústria do sal do Himalaya? Que indústria é essa? Que poder que tem essa indústria? A indústria poderosa do sal é do sal refinado, que está na mesa de 99,9% da população mundial e brasileira, especialmente. A indústria do sal rosa. De verdade, eu não vou mais. Lá no meu Instagram está cheio de explicação de como o sal refinado é, está cheio de explicação do sal marinho, está cheio de explicação do sal rosa. Não escrevi à toa e não vou ficar repetindo aqui. Está tudo escrito lá. Ah, mas a gente gosta de ouvir, mas eu não vou falar. Corre lá se quiser, escolha o que você quiser, escolha o sal para salgar a vida, o sal que vocês preferirem. Mas não me peçam para eu discutir com uma outra pessoa que pensa o contrário. Ela tem uma opinião e tem os argumentos dela. Eu tenho a minha e tenho os meus. E você agora, você agora faz suas escolhas, ué. Existe a cor amarela, existe a cor vermelha, não existe? E você escolhe uma, não é? Então escolhe o seu sal. Beijo. Eu falo para tomar vitamina D. Aí você vai no médico, ele fala que não precisa, eu te daqui e te azui. Aí você volta também e pergunta o que ele deve fazer. Poxa, disse o que eu acho que você tem que fazer. Aí você escolheu um médico, pagou consulta para ele e ele te disse o contrário. Se eu fosse você, para não me parecer boba, eu escolheria eu seguir aquele médico que você pagou consulta, não é mesmo? Então escolha bem o seu médico. Deve ser muito ruim você pagar consulta para o médico para ele dizer aquilo que você não quer fazer e não fará. Foi dinheiro jogado fora. Então ou você faz o que o seu médico disse ou escolhe outro médico. Mas ficar pedindo aqui para eu dizer que o seu médico está certo ou está errado? Ou que se nutre está certo ou está errado? Não. Não é esse meu papel. Valeu, galera? Beijão. Finalizando. Acreditar que um sal com um único mineral, colorente de sódio, é melhor do que um sal bruto, seja ele qual for. Na sua composição, por exemplo, o sal rosa, com mais de 28 minerais, como é o sal azul persa, o sal havaiano negro. São pedras naturais do jeito que o universo, sem dúvida nenhuma, não precisa pensar muito para entender que esse cristal de sal do jeito que vem da natureza deve ser bem melhor do que isso destruído pela indústria. Não? Não é? Tá bom. É seu direito também escolher, não é mesmo? Nem por isso eu vou te chamar de maluca. A escolha é sua, ué. Escolha aquilo que você achar melhor. Bom, era isso. De verdade, eu sequer li essa matéria, nem estou sabendo. Sei de alguém que tirou umas fotos de um sal, colocou e parece que fez uma descoberta. A revelação é a revelação. Então se tiver algum conteúdo aí que eu não tenha referido, alguma coisa importante no texto dela, pedi para algumas pessoas me mandarem esse texto para eu analisar, umas pessoas que pediram meus comentários a respeito, acho que foi a Ana Paula, falei, então me manda aí o que essa moça falou, mas ninguém me mandou. Então fica difícil eu entender qual foi a polêmica, o que foi, mas eu vi algo e alguém comentou algo a respeito dela ter mostrado umas fotos ridículas e ter dito que no sal rosa tem flúor e tem sódio. Caraca, se eu não tiver mineral, o que que é? Eu não quero discutir, mas eu quero rir a respeito, porque é divertido. Como as pessoas mudam tudo, como a palavra só é capaz de fazer toda uma certeza. Isso significa que aquelas informações que você tinha não estavam totalmente enraizadas. Então na verdade você não pesquisa, você só é uma maria e vai com as outras. Ouve uma coisa e vai, depois ouve outra e vai com as outras. E quem pesquisou aquilo que foi dito já, já tomou uma decisão, não treme por causa de um post. Então você só não pesquisa, você só segue conselho. E quem só segue dicas sem participar da tomada de decisão, vai estar sempre nessa corda bamba, sofrendo. Também são escolhas, fique à vontade.